Nossa, pra pôa Uma nômade na jaqueta Nossa Peguei Toma Tá, tem um varando Ele tá no rapel aí Que smoke Todo detalhe E outra jaqueta Peguei outra jaqueta Tem azul Tem dois Foram Foram Matei dois Nossa, eu varei Eu varei um Varei também Varei mais um Você acha que nós é hack? Dois que quer de nada Vamos avaliar Até em câmera da válvula A bomba foi localizada Posseguir com toda ativação Selma, é hora da explosão Um cofre no ping Não pegue, não pegue até com isso. A câmera tá da hora, velho. Aliados eliminaram a... Escolta aqui pra uma hora. Bora dar vape aí, tá? Consegue jogar um outro aqui? Tem outro aqui, Elson. Tem, tem, tem. É, tem dois caras principal. Nossa, cê da cor. Ele vai me pegar na esquerda, mano. É, estão 15 segundos. É, não é nada. O cara é louco, o cara é muito burro. Olha o que ele fez. É, os caras são burros. É no mesmo. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Não tô com meta pra ir, mano. Tá, tá, senti, tá, senti, tchau. Nossa, o cara que é no page. Tá ali. F***. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Cerro, tô cerro. Tá. Tá porra, matei três. Toma, dá um c**. Não dá.